Nós produzimos em torno de 100 mil hectares de área plantada e temos uma produção regional ou estadual de quase um milhão de toneladas de raízes por ano. A Embrapa, desde quando foi criada, ela trabalha com essa cultura aqui no estado, a parte de pesquisa. A parte de pesquisa que a Embrapa, e isso em função exatamente da demanda, seria relacionado com a questão do melhoramento genético da cultura, com a conservação do germoplarma dessa cultura e com a parte fitotécnica da cultura. Esses três ramos são os que a gente trabalha com a cultura da mandioca aqui em termos de pesquisa. Nós temos um banco de germoplarma que seria relacionado com a parte de conservação, que hoje deve ter aproximadamente 300 acessos de mandioca coletados aqui no estado, alguns coletados em outros estados aqui da região e alguns vindo lá da Bahia, lá do Centro Nacional de Mandioca e Fiticultura. O Programa de Melhoramento Genético da Mandioca, da Embrapa, é pioneiro e referência mundial. Um trabalho que tem impulsionado a produtividade, a qualidade e a resistência da cultura a doenças e pragas. Aqui atrás, se vocês realmente observarem, nós temos dois experimentos que são oriundos de cruzamento de dois materiais de mandioca brava e dois materiais de mandioca mansa, de macaxeira. Nós acreditamos que até 2026, pelo comportamento que esses materiais vêm apresentando, a gente deve recomendar pelo menos um material de cada um desses, mas eu acredito que tem a possibilidade de fazer até mais de uma recomendação desses materiais. São muito bons os resultados até agora. Recentemente, uma nova cultivar foi desenvolvida pela Embrapa e, inclusive, já foi distribuída para agricultores locais. Esse material é um material que realmente apresentou um desempenho muito satisfatório. Ela tem uma característica que atende perfeitamente o interesse dos agricultores, que ela tem a coloração de polpa amarela. Então, para a farinha, ela é espetacular. Tem um rendimento que, se adotado todas as recomendações que a gente tem dela, pode chegar a 40, 40 e poucos telários de raiz por hectare. E nós acreditamos que ela possa realmente ter uma contribuição muito grande daqui mais uns dois, três anos, quando ela passar realmente a estar na mão de muitas pessoas para serem realmente trabalhados e melhorar o processo produtivo. Ferdinando fala sobre o trio da produtividade. Ele explica que, com boas práticas de manejo, é possível reduzir os custos e obter uma produção maior. Fazer primeiro uma seleção criteriosa do material de plantio. O que seria essa seleção criteriosa? Pegar, por exemplo, plantas sadias, fazer a seleção da maniva, cortando principalmente só a parte mediana da planta, que tem diâmetro, que tem boa reserva para quando ele for fazer o plantio. Esse seria uma boa seleção do material. Evitar qualquer coisa que tenha com ataque de praga, de doença. pegar o material, fazer essa seleção. A outra seria o quê? Seria quando ele fizer o plantio desse material, adotar espaçamento. Usando espaçamento de um metro por um metro, que é o tradicional da cultura, mas existem alguns materiais que podem ser trabalhados com espaçamentos até menor do que isso, que você vai ter, usando espaçamento um por um, você vai ter 10 mil plantas no seu roçado. E a outra questão, que também é importante que o agricultor possa fazer, e eles têm condição de fazer isso, porque não precisa comprar isso, está lá na mão deles, seria usar, fazer as capinas. Pelo menos nos primeiros 120 dias, nos quatro primeiros meses que a cultura está vindo desenvolver, Então, fazer o controle das invasoras. Isso é fundamental. Se eles fizerem isso, a gente tem experiência feita com vários agricultores, ele vai conseguir no mínimo 20 toneladas de raiz por hectare. Mesmo nos nossos solos, que são considerados pobres economicamente, dá para você conseguir isso. De acordo com o Ferdinando, outra prática que deve ser utilizada pelos agricultores para fazer melhor uso da área é a consorciação da mandioca com outras culturas. Usando feijão calpivo, usando milho, arroz ou outras culturas, ou fazendo rotação com leguminosas, para cobertura do solo, certamente ele vai ter um outro comportamento nessa área, e ele pode ficar trabalhando o tempo todo numa mesma área. Para tanto, ele pode ficar fazendo hoje o que nós chamamos, por exemplo, de trabalhar a cultura da mandioca em fileiras duplas. Porque quando ele faz a questão da consorciação ou da rotação, a folhagem das outras culturas vai se transformar em matéria orgânica, principalmente se usar leguminosa, e isso vai enriquecendo cada vez mais o solo. Então ele vai melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, se realmente praticar esse tipo de cultivo, ele pode permanecer na mesma área, sem ter que ficar saindo de uma área para outra. A partir da mandioca, surgem vários produtos derivados dela. Aqui no Amazonas, os mais famosos são a farinha, a farinha de tapioca, o tucupi, beiju, a goma e o pé de moleque. A farinha, com certeza, é a queridinha desses produtos. E não pode faltar no prato do amazonense. Obrigado.